Olá! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Perfumando. No vídeo de hoje eu vou fazer um top 5 perfumes segundo a pele ou rente a pele, assim como vocês preferirem. Antes de dar início, peço a você que está visitando o canal pela primeira vez, se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificações, deixe seu like, seus comentários, pois tudo isso é muito importante para ajudar no crescimento do canal. Gente, eu resolvi trazer esse vídeo para o canal, na verdade é o primeiro vídeo com esse tema que eu faço, porém, como muitas pessoas gostam de perfumes marcantes, assim também existem pessoas que preferem perfumes mais suaves, perfumes rente a pele, ou seja, são pessoas que também podem ter alergia e não se adaptar a perfumes marcantes, a perfumes muito fortes, né? Então eu resolvi trazer esse tema aqui para o canal, tá? Espero que vocês gostem do vídeo. Vamos lá. Eu vou começar com um perfume que já faz um tempinho que está na minha coleção, que é o My Lily. Esse aqui o meu ainda é do frasco antigo, dessa válvula antiga que dá trabalho para muitas pessoas. Gente, olha, todo o Lily que eu vendi com essa válvula, acho que não teve um que não deu problema. Infelizmente, é difícil. Eu sei que é algo assim que o pessoal gosta, porque dá um certo charme, né? Uma presença de algo diferente no frasco, mas eu, particularmente, para mim, só me dá estresse, dor de cabeça e trabalho, né? Para ter que trocar o perfume quando dá problema e assim por diante. Gente, esse perfume, de toda a linha Lily que eu conheço, é o que menos fixa e é o que menos projeta. Ele é um perfume, tem um lado levemente adocicadinho de fundo, mas quase imperceptível, e é um perfume fresquinho. Eu sinto nele um pouquinho de notas verdes, eu sinto nele um pouquinho de algo fresco. E não tem evidência nesse perfume, eu não sei, até preciso procurar nas notas para ver se tem. Na minha percepção olfativa, é um perfume que tem uma projeção bem suave, ele projeta durante meia hora, depois ele se acalma e fica aquele perfume bem fresquinho, rente a pele, na qual eu sinto muito em evidência um cheirinho fresco e que me lembra maçã, cheirinho de maçã verde, sabe? Ai, gente, é muito gostoso. Ele tem um cheirinho de maçã verde com um toque levemente docinho no fundo, porém, sobressai aqui um cheiro limpo que me lembra cheiro de maçã, tá? Essa maçã não é artificial, não é aquele cheirinho sintético, não sinto nada sintético nesse perfume. Pra mim, ele é um perfume muito, muito bem trabalhado, eu gosto dele, porém, gente, não é os meus preferidos, porque vocês que me acompanham sabem que eu gosto bastante de perfumes marcantes, né? Porém, gente, esse aqui, se você busca um perfume suave, com cheirinho de maçã, mas é aquela maçã fresquinha, limpa, aquele cheirinho viciante, e ele tem uma projeção suave de meia hora, 30, 40 minutos depois ele suaviza e fica aquele perfume rente a pele. Porém, bate aquela brisa, dá pra você sentir ele bem suavezinho, tá? Ele não causa desconforto. A fixação dele na minha pele varia de 4 a 5 horas, tá? Porém, gente, como vocês sabem, estamos falando aqui de perfumes rente a pele. E são testes que eu faço em mim, na minha pele, então é o que eu posso falar pra vocês, que todos esses perfumes que eu vou falar aqui, eles comportam em mim bem rente a pele mesmo, tá? Mas são fragrâncias muito delicadas também, ao mesmo tempo, chique, sofisticado. São perfumes que vocês poderão usar durante o dia, durante a noite, pra trabalhar. São perfumes perfeitos. Ai, Lili, super indico pra vocês. É maravilhoso esse perfume, gosto bastante, porém, lembrando que de toda a linha Lili, se você busca algo mais suave, fresquinho, tem aquele cheirinho limpo... Gente, eu sinto... Eu não sei se alguém usa esse perfume, poderá comentar aqui, se sente o mesmo que eu. Mas que eu sinto muita amassanha e evidência nesse perfume, eu sinto, tá? Então fica a dica pra vocês. My Lili, o Boticário. Gosto muito desse frasquinha, esse líquido verde remete ao verão mesmo, né? O próximo, gente, que eu quero falar foi um recém-chegado aqui pra minha coleção. Que é... Aqui já é pra agradar as formiguinhas, né? Ou quem gosta de perfumes doces, que é o Florata Love Flowers. Na minha pele, ele se comporta como um perfume rente a pele, tá? Tem resenha no canal, valeu pra vocês conferirem, quem não conferiu... Gente, na minha pele esse perfume tem cheiro de sorvete de morango. É o que eu sinto na minha pele. Porém, gente, é um sorvete de morango mais suave, tá? Nada marcante, que chama atenção. Ele é um perfume romântico, delicado ao mesmo tempo. É bem rente a pele. Mas é um docinho, assim, pra quem gosta de perfumes doces. E às vezes não pode usar por conta de ser muito forte, muito marcante. Indico pra vocês conhecerem o Florata Love Flowers. Na minha pele, ele fica bem suave. Porém, bate aquela brisa, dá pra sentir. É um perfume dia a dia. É um perfume maravilhoso. Tem a sua qualidade. Porém, gente, é rente a pele, tá? Nada de perfume marcante, nada de chamar atenção. Super indico esse perfume pra vocês. Florata Love Flowers. Tem resenha no canal. E esse frasco, gente, é muito lindinho, né? Logo olhando pra ele, já se remete. Com certeza, já se percebe que é um perfume docinho, tá? Mas fiquem tranquilas, que esse sorvete de morango que eu sinto aqui, que é o que marca, né? Que está em evidência na minha pele. Não é nada marcante. É suave, porém, maravilhoso. O próximo que eu quero falar pra vocês é o Botica 214 Jasmine e Patchouli. Gente, esse perfume, ele chegou na minha coleção. Aí foi chegando outros lançamentos. Ele foi ficando esquecido. Essa semana até peguei ele pra usar. É um perfume que está me salvando muito também pra usar nesse calor. Ele é um perfume, gente, que tem o jasmin, tem o patchouli. Ele tem um cheirinho levemente adocicado. Mas fiquem tranquilas que o patchouli que eu sinto nessa fragrância não é aquele patchouli na qual muitas pessoas odeiam por conta do Angel, tá? Não é esse patchouli. O patchouli veio aqui pra dar simplesmente uma leve adocicadinha no perfume, que é algo que eu sinto no fundo da fragrância. Porém, o que sobressai aqui é um cheiro limpo, elegante, confortável, sofisticado. E esse perfume, em mim, ele fica rente à pele. Ele tem uma fixação razoável. Porém, o tempo todo que ele está na minha pele, o tempo todo que ele fica em mim, ele fica rente à pele. É um perfume polêmico? Porque muitas pessoas reclamam da fixação. Porém, gente, esse aqui, a proposta dele é uma fixação mais suave, né? É um perfume pra quem busca algo que não incomoda, tá? Então, super indico pra vocês, botica 214, jasmin e patchouli. Fiquei sabendo que vão tirar toda essa linha do mercado. Então, fiquem atentas. Eu também, caso eu ficar sabendo alguma coisa a mais, venho falar pra vocês. Mas quem gosta, já vai providenciando seus backups, porque vai sair todos, tá? Todos eles vão sair. Então, fica a dica. Tem resenha no canal do perfume e do hidratante. Botica 214, jasmin e patchouli. É um perfume que já é descontinuado, porém, às vezes, a Natura traz novamente pro catálogo, que é o essencial exclusivo floral. Já olhando por esse frasco, né? Já se remete que é um perfume suave. Muitas pessoas falam que a fixação dele é boa, porém, a maioria reclama. Por quê, gente? É um perfume chique, limpo, elegante, sofisticado ao mesmo tempo, que traz aquela sensação de conforto, calmaria e, mesmo assim, te deixa cheirosa. Porém, na minha pele, a fixação é suave, razoável, sabe? Aquele cheirinho limpo. Ele tem um toque levemente adocicadinho no fundo. E o que sobressai aqui é uma sensação limpa, fresca e elegante. É um perfume também que eu gostei bastante, porém, eu gostaria que a Natura voltasse com aquele hidratante acetinado, hidratante de pote, de vidro, sabe? Gente, aquele hidratante é tudo. E ele tá fazendo muita falta nesse clima caloroso, porque é um hidratante chique, com cheiro chique, que dá pra fazer várias combinações. Então, gente, super indico pra vocês. Esse aqui também tem resenha no canal, essencial exclusivo floral. Procurem aí que eu tenho certeza que vocês vão amar, tá bom? Fiquem atentas que logo, logo, de repente, vai que a Natura volta com ele novamente, né? Por último, não menos importante, que não está aqui na minha coleção, é o perfume Brilhe, Jequiti. Que é aquele perfume que, pra mim, ele tem aquele cheirinho limpo, que lembra cheirinho de sabonete, de shampoo. É aquele, sim, gente, é um perfume super rente à pele. Ele tem um cheirinho fresco também, tem resenha aqui no canal. E ele, gente, ele é aquele perfume que você quase não sente. Pra te falar a verdade pra vocês, é um perfume mais segundo a pele, tá? Ele é um perfume super, super suavezinho. Projeta pouco. E quem está acostumado, quem está apto a usar esses estilos de fragrância, vai conseguir sentir ele, mesmo que se for suave, tá? Então, gente, mais uma dica pra vocês. Na verdade, eu fiz um top 5 de perfumes rente à pele ou segundo a pele. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham entendido a forma na qual eu descrevo esses perfumes. Quem gosta desses estilos de perfume rente à pele, comente aqui no vídeo, quem gostou, quem já usa esses perfumes. Fiquem todos com Deus e até o próximo. Fiquem todos com Deus e até o próximo.